Olá, bem-vindos a mim. Isolamento, incompreensão, medicamento, eletrochoque e abandono. Essas são palavras comuns no vocabulário de quem sofre ou quem já sofreu de transtornos mentais viáveis. Zani vai se internar em um dos 205 hospitais psiquiátricos que ainda existem no Brasil. O que que acontece se sua mente para de funcionar de maneira eficiente? Como é que é viver do outro lado do portão? É para responder essas e outras perguntas que a Liga vai se internar em um hospital psiquiátrico durante 24 horas em São José do Rio Preto. Olá, meu nome é Rosane, prazer. Quem são essas pessoas que vêm se internar aqui? Por que elas vêm? São vários transtornos de problemas mentais, ultimamente problemas com drogas, né, álcool, situação financeira. Como situação financeira? Pessoal perde emprego, começa a beber e vem para o hospital. Então, quando que ele chega aqui ao hospital? Quando ele não apresenta mais condições de convívio nem na sociedade e nem na família. Quando ele coloca em risco a vida dele e a vida dos outros. Rogério, você pode me mostrar então onde eu vou ficar? O hospital Bezerra de Menezes fica em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Aqui estão internados 251 pacientes, 144 homens e 107 mulheres. Eles ficam em 61 quartos, nas 9 alas do prédio. O que você acha que você chama, tia? Rogério. Rogério, é bonito e não. Eu chamo Lindaura e B. Lindaura e B. Eu sei o que você vai chamar Lindaura e B. Meu apelido é Linda. Linda? Linda. Não gostei de Linda. Bom, aqui a gente está chegando aonde? Aqui é o quarto. Você vai ficar. Certo? Conhecer minhas companheiras. Suas companheiras. Tudo bem? E a Valéria. Prazer. Tudo jóia? Prazer, Valéria. E a Sely? Tudo bem, Sely? Tudo bem. Ela vai ser companheira de quarto de vocês. É? Vamos. Vamos. Ela vai ver, conhecer e vai se melhorar, né? Vamos ver, né? Por que que você está aqui hoje? Depressivo, corpo possível, bipolar. O polo químico, né? Que vai puxando pra um lado, magnético do corpo. A química do corpo. Né? Não tem a letra. Alguém já te chamou de louca? Olha, louca não. Mas desequilibrada vai pra frente. Aí tá uma questão que eu já posso dizer também, né? Porque eu, várias vezes, várias pessoas me chamam de louca. Porque o meu problema, quando eu tô em crise, eu fico muito nervosa. Qualquer coisa que a pessoa fala que ela me ofende, eu revido. Você parte pra cima, né? Eu parto pra cima e me revido. Devido à escrisofrenia, eu vou ficando nervosa, 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 até que eu chego ao ponto da internação. Valéria e Sueli chegaram aqui por causa da escrisofrenia. E segundo as normas do hospital, elas têm que ficar até seu quadro clínico ser estabilizado. Reparei que tem muitas portas trancadas, né? Que tem que vir alguém, abrir a chave. É, divide as pacientes, né? As mais difíceis de ligar ficam num lado. As do outro ficam as mais fáceis, as mais conscientes. Mas você não sente um pouco presas? Presas, a gente sente. Tem vontade de sair? Mas às vezes a gente quer passar, não pode, porque você tem que pedir algo. Tem que pedir um enfermeiro, abrir um enfermeiro, entendeu? Bom, você já almoçou? Obrigada, hein? Graças a Deus nós temos alimento, né? Que a gente fica fora e que eu pudesse nascer. A porta, né? É o que? O que você ia falar? Quando eu tenho que sair lá fora, resolver algum problema meu, particular, alguma coisa minha, a direção do hospital permite que a gente saia, resolva. Antes era uma prisão. Não podia sair. Não podia sair pra nada. Então eu comecei a internar com 12 anos de idade. Nessa época era uma prisão. Só saía na... Eu fui pro pronto-socorro porque eu tava... Ah, pirei, né? Porque a insônia faz pirar. Você pira como? Você sai fora de si. Você começa a ver assombração, começa a ouvir vozes. Que tipo de coisas que essas vozes falam, assim? Bom, pra mim, é um tipo de um aviso. Olha, você tem que sair daqui agora, que senão vai acontecer isso, isso e isso. Eu penso que é a voz do pensamento, o sexto sentido da gente. Voz, ah, você faça isso, você faça aquilo. Como se tivesse uma sonora de voz. Eu acho que é meio complicado, assim. Eu, já aconteceu isso comigo. Uma vez eu tava numa festa. Aí uma voz falou pra um ensaio daqui que vai ter uma briga, né? Montamos no carro, a hora que nós saímos no portão, a briga começou. Vamos ver. Nossa! A briga começou, o pau fechou o seguro, nós foi lá se cuidar. Mas essa voz foi boa, então. E tem vozes que te enganam, você acha? Tem. São as mentirosas. Começa a escutar te chamar e não é ninguém. Começa a escutar conversar sobre você. Aí você vai ver, não tem ninguém conversando, nada. Aí você tem que se internar pra voltar ao normal. Engraçado que dá a impressão de que nós, as pessoas que não temos transtorno, temos muito mais em comum com eles do que a gente pensa. Muita gente que não tem transtorno acredita em premonição, acredita em espíritos e tudo. Agora, o que será isso que faz passar do limite, né? Pra pessoa ter um transtorno. É bem curioso.